Fala galera da Joinville Games, aqui quem tá falando é o Jean, e hoje estamos aqui para dar uma olhada nele que vai ser relançado Baldur's Gate Dark Alliance, cara, porra, quem é fã de RPG igual eu e quem jogava D&D, vocês jogavam D&D? Eu jogo até hoje, D&D, e cara, tá voltando aí, ó, Baldur's Gate Dark Alliance, é um jogo do Playstation 2, é um jogaço do PS2, ele é no estilo, o que é mais famoso é o Diablo, vai, como vocês podem ver na tela aí, só que ele é baseado no D&D, D&D é o Dungeons & Dragons, aquele RPG de mesa clássico aí, desde os anos 70, e ele é todo baseado no lore do D&D e também, todo na, como se fosse a programação que tá por trás ali, é tudo baseado como se fosse rolagem de dado, tudo, então, ele é bem baseado mesmo no jogo de RPG de mesa, no D&D, e é bem legal isso, cara, eu joguei muito no Playstation 2 esse jogo, é um RPG bem completo, todas as coisas são muito, é, diferentes, assim, do que a gente tava acostumado na época, né, cara, ele pegou a fórmula do Diablo e envolveu isso com o D&D e tal, então, é fenomenal, cara, é muito legal, a história é boa, a gameplay é boa, e ele agora tá sendo relançado aí pra Nintendo Switch, pra Playstation 4, Playstation 5, Xbox e Xbox Series X, aí, show de bola assim, pros novos consoles, Play 5 e Xbox Series X, é legal pegar e tal, mas eu acho que o ponto principal aqui desse lançamento é pra você jogar no Switch, porque esse é um daqueles jogos que você, pô, você jogar num portátil, né, cara, jogar aí, quando você tá indo em algum lugar e tal, fazendo alguma coisa, é perfeito, que dá pra você fazer aquelas, você pega ali, joga uns 15 minutinhos, 20 minutinhos, faz umas paradas, pega um loot, fica um pouquinho mais forte, ganha um pouquinho de XP e daí pode parar de jogar, pra ir fazer suas coisas e tal, então, é perfeito pra esse tipo de jogo e o lançamento pra ele no Switch, eu acho sensacional, certeza que eu vou pegar, certeza absoluta pra zerar de novo essa obra maravilhosa que eu zerei lá no Playstation 2. Então, é isso aí, dica sensacional pra você, não perca, esse jogo é maravilhoso, você que tem o Switch, não perde pra você poder jogar essa obra-prima aí, lá do Playstation 2, um dos melhores RPGs, com certeza, do Play 2. Mas é isso aí, por hoje eu vou ficando por aqui, deixa aí nos comentários o que você achou dessa notícia, se você já jogou Baldur's Gate aí, Dark Alliance, se você não jogou, deixa aí nos comentários se você está empolgado pra jogar, deixa também aquele joinha maroto, pra ajudar a gente na notificação, não esquece de seguir as nossas redes sociais e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo e também... E também...